a nova temporada de fortnite não está como turi 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 Oi Ano deixa eu acabar aqui tem quatro caras vivos comigo E aí É, agora no caso tem dois caras vivos comigo. Então, vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, dois caras. Calma que dá pra ganhar. 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 Ai, que delícia, mano. Meu Deus, que bala que eu dei nesses caras. Calma que dá pra ganhar. Tana! Oh! Tana! 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 Aplausos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.